Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal beleza, hoje 9 de maio de 2023, aqui embaixo na rua de fogo, o povo está aqui acompanhando Bem de pertinho, mas bem de pertinho mesmo, está cutucando ali Agora aqui é o seguinte, voltar para cá, voltar para Camilhão e vamos dar aquela olhadinha lá dentro do estágio do galão Voltando para Camilhão e olhando lá dentro do estágio do galão, meu filho, é isso aí que eu vou fazer agora Olha o sol lá no fundo, meu filho, fica velhaco aí Olha, agora aqui é o seguinte, é ir para frente, e rapaz, do lado de lado está pegando fogo ali, não é igual a coisa Vamos derivar de lado aqui, e vamos chegar aqui bem na beiradinha Você está torto aí, meu filho, acerta aí, meu filho Aí, olha, está certinho aqui Agora aqui é o seguinte, é ir para frente e olhando para baixo Ó Indo para frente e olhando para baixo Será que o povo está aguando? Ah, aguando aqui, meu filho, é só de manhã cedo 8 horas da manhã, você está torto ainda, viu? Na minha direita está vendo um rapazinho andando ali Bonito, hein? Olha só que luxo Sensacional E aqui embaixo, aqui, ó Na beirinha da passarela, aqui, ó Lotar de cabos aqui, meu filho, ó Olha só É o povo lá do Olofote Rapaziada, bom de serviço também, viu? Os serviços deles aqui, meu filho, acho que ele terminou rápido Não, mas demorou para caralho Demorando, demora muito, tem muito serviço aqui, viu? Aparentemente, é um serviço bem chatinho para fazer, viu? Porque até agora eles são agarrados aí Não é muito simples assim de fazer, não Ó, aqui no cantinho tem um rapazinho aqui Vamos ver o que esse rapazinho está arrumando aqui, ó Ou não é um rapazinho? Jogar lá, o Jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo Né, rapazinho? Não, meu filho, está enxergando demais Parece, olha lá Parece que está até em pé Parece que está até em pé, rapaz Oh, meu Deus do céu Rapazinho, coisa nenhuma ali Top demais, hein? Olha só Ontem não vim, meu filho Quase que hoje não vinha de novo Faz uns trabalhos lá em Brumadinho Aí o serviço agarrou, meu filho Aí você já viu, né? Serviço muito grande Dá muito trabalho Olha só que top Estádio do galão da massa O mais imponente De toda a história do mundo Simplesmente maravilhoso E o povo do holofote deve estar por aqui, ó Faz uns trabalhos ali, ó Agora aqui é o seguinte Vamos sair daqui de dentro Vamos levantar um pouquinho Tem que sair daqui de dentro E vamos lá para aquela via Via de saída Da areia MRV Que a geripoca lá, meu filho Está piando Aqui a mata com as nascentes e tal Que trem toda aqui, ó Isso aqui é um pé De IP amarelo, sim, senhor Isso aqui, ó Jogar lá, Jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Isso aqui é IP amarelo, sim, senhor Meu amigo Souza Do Riacho Diz que não é, não É sim, senhor Você é um brincalhão Ó, vamos derivando de lado Aqui o sol está na minha Direita aqui, ó Aí é o seguinte Vamos sair naquela via Via de saída Que na via de saída, meu filho Ah, meu Deus do céu A geripoca está piando E piando bonito Aqui o povo Bão de serviço Estão finalizando ela aqui, ó Agora é mais É ela E o viaduto Para finalizar Aqui embaixo Aqui eles estão fazendo uns cortes Aqui, ó Bem aqui no fundo Aqui, ó Ó lá Rapaziada Está largando o serviço agora Que eles largam em média Quatro horas Quatro e meia Cinco horas Que aparentemente Hoje não vai ter hora Hora extra Ó, vamos derivando de lado aqui, ó Ó, aqui no cantinho Aqui, o último vídeo Que eu fiz aqui, ó Aqui tinha um buracão danado E já estão colocando aqui A bica corrida Fazendo encaixe aqui já, ó Sensacional Olha só Olha o rolo compactando aqui, ó Olha só Olha o caminhão saindo ali, ó Virou a A bica corrida Aqui, ó Anda muito rápido Obra de rodovia Obra estadual, federal De rodovias E deveria ser assim, ó Rápido Tudo rápido Com competência Com agilidade Mas não É uma enrolação Que ninguém aguenta Por isso que a maracutaia rola solta Nessas obras de governo De prefeito De governador Tudo que tem jeito A maracutaia rola e rola fácil Por causa disso Fala que não tem dinheiro Fala que não dá Fala que é isso Fala aquilo outro Mas para a maracutaia Aí tem dinheiro Tá vendo aqui, ó Rapaziada preparando aqui Fazer encaixe aqui, ó Alô Alô Caminhão Rapaziada O caminhão que traz A bica corrida Esqueci o nome dele Top demais, rapaz Rapaziada Aqui, ó Trabalhando Trabalhando bonito Agora lá embaixo Vou mostrar pra vocês Que lá embaixo Lá, ó Eles estão finalizando Que pedacinho ali, meu filho Esse pedaço ali, ó Já tá colocando Bica corrida E o Polvo Finalizando ali Que pedacinho ali, ó Sensacional 22% de bateria Já vai começar A pitar aqui agora E aí é o seguinte Começou a pitar, meu filho Ah, meu Deus do céu É bateria no osso, meu filho Deixa eu voltar pra cá E voltar pra cá Milhão, viu Que daqui a pouquinho Começa a pitar E aí já era, meu filho E aqui tá o viaduto Aqui, que daqui a pouquinho O povo começa a fazer Esse trabalho de Capeamento Aí, ó Começou a pitar Já era Falou romponte, meu filho Pode vir embora Vem embora Vem embora com tudo Que se não pode se enrolar Tudo Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E eu, meu filho Chegando aqui Chegando aqui A milhão Abraço A todos Chegando aqui A milhão, meu filho Do outro lado de lá Ah, do outro lado de lá E sai o estágio do galão Um abraço A todos E sai o estágio do galão 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 E sai o estágio do galão